E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pet, aqui no canal, sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui como liberar as missões diárias aqui de Sumero, tá? É bem simples, mas demora um pouquinho. Pra esse é muito fácil, tá? Você tem que fazer a missão principal aqui de Sumero, do Arconte, tanto o Ato 1 quanto o Ato 2, tá? Aí depois que você terminar, tá gente? A missão principal, vai liberar uma missão que chama Recrutamento da Tropa dos 30, que é essa aqui, que tem que falar com o Efende. Dessa forma, depois que você falar com o Efende, você vai liberar aqui as missões de reputação de Sumero, que também é interessante, né? Você liberar aí pra vocês fazerem. E aí depois disso, você vai ter que esperar um reset, tá? No caso, o reset é sempre 6 horas da manhã, então você vai ter que esperar um dia real, tá? Um dia real. Aí depois que você esperar esse dia real, assim que você entrar no jogo, ó, como vocês podem ver, vai ter liberado aqui essa missão chamada Aventura Requer Coragem, Fale com Caterine, tá? Então, ó, vai ter uma exclamação aqui na cabeça dela, aí você conversa com ela aqui. E aí depois que você conversa aqui com ela, já termina a missão, tá? E aí você pode vir aqui, ó, no seu Diário de Aventura, Expedições, e aqui vai estar liberado as missões de Sumero pra você fazer, tá? Aí, no caso, você vai ter que esperar outro dia, né? Então, no caso, são 3 dias aí, no mínimo, tá? Pra você poder liberar aqui as missões diárias de Sumero, certo, galera? Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou! Tchau, tchau!